Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de o Austin brasileiro. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, ser bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Enfim, vamos ver um pouco dessa super história de o Austin brasileiro. O Austin Luiz Brasileiro, popularmente conhecido como Austin Brasileiro, nasceu no dia 15 de novembro de 1971, na cidade de Manga, no norte de Minas Gerais. Logo criança com apenas um ano de idade, seus pais se mudaram para São Paulo, mais precisamente para o Jardim Veloso, em Osasco. Já no ano de 1977, seus pais voltaram novamente para Minas Gerais. E de 77 a 87, ele trabalhava na roça com seus pais para ajudar a suprir com as necessidades dentro de casa. Esses 10 anos morando na roça foram super importantes na vida de o Austin brasileiro, pois ele aderiu o de melhor da zona rural e introduziu nas letras de suas músicas. E assim, o público do interior foram se identificando cada vez mais com suas faixas, principalmente o público nordestino, que em alguns lugares, as pessoas acham que ele é do Nordeste. Nesse meio artístico, ele começou desde criança, quando sua mãe, que sem sombras de dúvidas, foi sua maior incentivadora, comprava instrumentos de brinquedo e lhe presenteava, como por exemplo, gaita, guitarra, entre outros. Onde mais tarde, ele aprendeu a tocar vários, exceto o violão. Embora sua mãe lhe dá esses presentes na infância, seu maior sonho era ser médico. Mas a música falou mais alto. Porém, até ele chegar a esse sucesso e se consolidar no mercado, ele teve uma longa trajetória. Na adolescência, entre seus 8 a 15 anos de idade, ele trabalhou de diversas coisas, inclusive na feira, em mercados, cavoeiro e de pedreiro. Infância simples, porém, de muito aprendizado. No início dos anos 90, ele mudou-se mais uma vez para a grande São Paulo, onde o Austin brasileiro trabalhou de balconista, jardineiro e ajudante de caminhão. E justamente trabalhando de ajudante que ele teve seus primeiros contatos com a música. Porém, profissionalmente, ele começou aos 21 anos de idade. Foi quando o mesmo voltou a estudar, na sétima série do Ensino Fundamental, ele, juntamente com um amigo que se chamava Marquinhos, montaram a banda Califórnia Rios. A partir dali, ele começou a mostrar seu talento nesse meio artístico. Mesmo as coisas na época serem muito difíceis. Quando o Austin começou na música, ele teve uma das maiores perdas de sua vida, pois sua mãe faleceu. Então, ele passou a acreditar mais ainda no seu potencial. Segundo o Austin, ele sempre acreditou na música. Em poucas palavras, ele fala que a música tem o dom de curar feridas e preencher vazios. O Austin é mais uma daquelas pessoas que nos deixa um legado. Nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Ele começou a cantar profissionalmente aos 21 anos de idade. Para algumas pessoas com essa idade, já está velho para seguir certas profissões. Mas não, através daquele início, com o tempo, ele se tornou um dos maiores nomes do piseiro nacional. E voltando anteriormente, logo depois, Marquinhos, que criou o projeto, quis sair, pois achava muito cansativo. Então, foi aí que ele começou a fazer shows em Bazinhos e nas Noites da Grande São Paulo. E em um áudio enviado com exclusividade ao canal Emerson Easley, ele falou como surgiu o projeto O Austin Brasileiro. O projeto O Austin Brasileiro apareceu quando eu chamei o Marquinhos, da Califórnia Hills, para a gente tocar em uma casa do norte, atendendo a convite dos meus colegas de trabalho na época. Esses meus colegas eram ajudantes de caminhão, como eu, e eles eram nordestinos do estado do Piauí. E me chamaram para fazer um forrozinho para eles ali na casa do norte. Eu convidei o Marquinhos e mais um outro músico, o nome de Paulinho Godoy. Fomos nós três tocar nessa casa do norte, com o nome Xodozinho do Norte, no Jardim Moutinga, em Osasco. E lá a gente começou. Depois o Paulinho Godoy não aguentou o tranco, a noitada. O Marquinhos também não aguentou, ele achou cansativo para ele. E aí me deixou sozinho. E aí eu queria abandonar também, né? Aí o público do Xodozinho do Norte e os donos do Xodozinho do Norte e a menina que trabalhava lá como gerente, o nome Dora. Eu acho que essas pessoas foram uma chave muito importante para o Washington brasileiro, porque eles não deixaram eu desistir. Me chamaram e me falaram, você é capaz de tocar esse teclado e cantar e dar conta do recado. Porque você tem muita luz e o público gosta muito de você. Você é grata só com a sua presença. Eu falei, mas para mim tocar, fazer base, fazer solo e cantar ao mesmo tempo, eu não sei se eu vou conseguir. E ela não faz o solo. Só faz a base, canta, faz o solo com a boca, inventa uma moda. E aí eu falei, eu tenho que usar o meu nome. Então eu peguei meu primeiro nome e meu último sobrenome. Washington brasileiro. E devido à carreira musical, chegou uma época em que ele teve que abandonar os estudos para se dedicar ao máximo à música. Na época, ele estudava, trabalhava, cantava à noite e também era casado. Posteriormente, ele acabou se separando de sua primeira esposa. Logo depois, entrou em outro relacionamento, onde teve dois filhos, porém não deu certo. E ele acabou se separando mais uma vez, até que ele começou a se envolver com Jade, que na época era sua back vocal. E por sinal, a primeira. Onde eles já somam mais de 20 anos de casados e tem dois filhos. Seu primeiro CD foi gravado no ano de 1998. E ao longo de sua trajetória, ele já emplacou inúmeros sucessos. E desde que ele começou a cantar profissionalmente, ele já gravou seis DVDs. O primeiro, no ano de 2004, no antigo Expresso Brasil. O segundo, no ano de 2006, no antigo Forró Mix. O terceiro, no ano de 2009, no CTN Limão. O quarto DVD foi gravado no ano de 2011, em Brasília. O quinto DVD, no ano de 2016, no Chamegão Teresina. E o sexto DVD, gravado no Extremo Estúdio, em São Paulo. Vale a pena ressaltar que na banda já tiveram várias formações. E o Osso também falou sobre isso em um áudio enviado ao nosso canal. E aí lançamos os primeiros trabalhos, gravamos o nosso primeiro DVD. Foram várias formações de lá pra cá. Agradeço cada componente, cada colega de trabalho que apareceu na minha vida e me ajudaram a trazer a ideia pra cá, né? E toda essa trajetória. E levar alegria ao público durante todos esses anos, né? Foram várias formações. Agradeço cada profissional, foram importantes. Na minha carreira, cada um deles foi importante. Cada um, em cada setor, desde o carregador de caixa até os vocais, os dançarinos, enfim, todos os profissionais. Os motoristas, os técnicos, todos eles. A Jade, que foi a minha primeira componente, que Deus colocou ela na minha vida, assim, exatamente, quando comecei a viajar. E vale a pena ressaltar que várias pessoas falam que o Austin Brasileiro foi um dos primeiros cantores a usar o nome Piseiro. Você concorda com isso? Pois é, e deixa aqui nos comentários desde quando você curte o Austin Brasileiro, pois o seu comentário, ele é super importante. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de o Austin Brasileiro. O Austin aí, que é um dos grandes nomes do forró de teclado do nosso Brasil. Vale a pena ressaltar, como eu falei aí no vídeo, o Austin Brasileiro foi um dos primeiros a usar o nome Piseiro, onde algumas pessoas falam que desde o ano de 2003 ele já usa esse nome, só que naquela época eu não era um cara muito frequente a ouvir músicas, é de certo, até porque naquela época eu era muito novo. Mas comente aqui embaixo se você já é das antigas e desde quando você ouve o Austin Brasileiro ele se lá atrás, ele já usava esse nome Piseiro. Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Gente, muito obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito tops e com certeza você vai gostar muito. Muito obrigado e eu espero vocês a qualquer momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.